Oi gente, tudo bom? Então, algumas pessoas estão me pedindo a receita da limpeza do intestino, do fígado do intestino e eu queria contar um pouquinho como foi a minha experiência e, bom, a receita é a parte mais fácil para eu passar para vocês mas é contar um pouco da minha experiência de como eu fugi da cirurgia da vesícula como eu devia ter perdido minha vesícula 4 dias atrás devia estar me recuperando da cirurgia e estou sem nada, né, um processo, uma limpeza super simples muito fácil, muito, muito fácil eu achei que antes de fazer a limpeza, eu achei que tinha que fazer jejum tinha que ficar 6 dias, uma semana inteira, assim, quase bebendo líquido e você pode comer, assim, é só dar uma maneirada na alimentação, né claro, sendo vegano é muito mais fácil mas maneirada na gordura, né e proteína também, comer um pouco, pouca gordura e pouca proteína, né assim, reduzido, né mas é muito simples fazer essa limpeza do fígado e da vesícula e é muito simples fugir da cirurgia da vesícula bom, sexta passada eu tava comendo um falafel, que é um bolinho de comida árabe frito, né que tem muita proteína e é frito, né e à noite comi, tava tudo bem uma da manhã acordei com muita dor no estômago, né então muita queimação, muita dor, muita azia, muita gastrite, né eu senti a coisa de ser uma gastrite fui pro hospital, né, um hospital do convênio, né assim, me atenderam, foram me atendendo, assim com a tese de ser uma gastrite, né e, assim, era uma dor insuportável mesmo, né muito difícil de aguardar aquela sensação de, tipo, meu, se tiver que operar agora vamos, porque tá insuportável, né e tomei vários remédios na veia, né intravenosos, né, pela madrugada toda não se resolvia o problema até que fizeram um ultrassom e viram que era pedra na vesícula, né e depois eu fui descobrir que a vesícula ela é responsável por ajudar na digestão, né então, se você não solta a bile da forma correta, né se a vesícula não tá funcionando da forma correta a digestão não funciona bem, né e por isso, muita gente tem a sensação de tá com gastrite, né com queimação eu tomei, eu cheguei a tomar o o eno, né, esses remédios que passam na televisão, né porque eu tava desesperado, assim nunca, nem presta atenção nesses remédios mas eu tava desesperado de dor passei, assim, 12 horas com dor e, depois que eles me deram o o atestado de que eu tinha a pedra na vesícula por incrível que pareça eu tive a sorte, né do hospital querer me dispensar, assim tipo, tchau, você não precisa ficar mais aqui, né então eu tava internado lá, né na cama, no quarto, até que o médico veio e falou ó, agora com gastro, você tem que ver com ele se ele quer fazer cirurgia ou não mas aí não tem mais a ver com a gente, né eu achei engraçado, até fiquei meio bravo mas depois pensei, putz, ainda bem que de repente agora eu tenho tempo pra pensar, né então, eu sabia já desse livro aqui, né que é o livro que eu tô que eu vou contar aqui pra vocês como é que faço essa limpeza e que eu tenho um amigo médico, né que fez essa limpeza me contou tudo como foi ele fez várias vezes a limpeza então eu falei, putz, eu vou falar com ele vou procurar o livro e vou fazer, né e eu saí do hospital ainda com dor então, assim, foi uma situação bem atípica eu achei bem, talvez uma sorte mesmo de ter saído de lá porque talvez eles tivessem se fosse eu do hospital, talvez eles tivessem já me feito cirurgia na hora, né e uma coisa que me ajudou eu vou dar uma dica melhor do que essa mas o que me ajudou foi que eu pedi pra ele o Tramal é um remédio super forte com receita controlada ele é a base de ópio, né eu acho e... só que ele ajuda muito na dor então, assim, eu pedi uma receita de Tramal depois que eu saí do hospital e deu pra segurar a dor e comecei a pensar bem porque antes você sente tanta dor que você não consegue pensar direito então, eu tava realmente no ataque das pedras de vesícula, né e... e o... eu tinha um buscopan e um Tramal, né eu tava tomando só Tramal só Tramal porque tava muito forte a dor né eu cheguei daí eu fui no dia seguinte dois dias depois eu fui no gastro, né na segunda-feira ele recomendou a cirurgia imediatamente, né falou que ele não podia me atender por causa de convênio, né mas que... mas que um outro médico poderia eu fui pra esse outro médico ele queria me operar na quarta eu conversando com a minha família e tal pensei putz, eu preciso de um respiro pra poder estudar, né a questão de de como fazer isso, né eu li também um livro que eu recomendo muito que é a Metafísica da Saúde que me ajudou a eu senti melhoras na dor depois que eu entendi os motivos é... psicosomáticos, assim, né de... no meu mental ao longo dos últimos anos possa ter causado essa... essas pedras, né e eu acho que tem tudo a ver, né eu li... lia... no... são cinco livros, né desse... Metafísica da Saúde e... esse aqui é do sistema digestório é... digestivo, né e ele fala de... né de... o que causa cada problema de cada órgão, né e bateu muito comigo e eu fui refletindo até que eu realmente percebi que eu tinha que aceitar talvez a cirurgia, né e... no momento que eu aceitei a cirurgia no momento que eu falei bom, tá bom acho que tem que ser assim, né me abriu um pouco de... de respiro pra eu conseguir pensar e procurar o livro e... e começar a fazer a... a... a limpeza, né também agradeço um amigo... amigo querido aí que é o... que é o Malone é... que eu conversei assim, todo mundo que eu conversava falava gente, é perigoso, né realmente você tem que fazer cirurgia e tal e ele falou assim cara, você tem que ter um pouco de fé, né não tem que pensar no pior os médicos vêm com um discurso de que parece que o pior sempre vai acontecer você pode morrer, né então assim os dois médicos falaram que eu tinha chance de morrer e... tem chance só que assim a gente não precisa pensar na pior hipótese só porque ela pode acontecer, né senão a gente não sai não sai de casa, né é... e daí eu comecei a limpeza bom, a limpeza basicamente é é... tomar um litro de suco de maçã por seis dias e no sétimo dia tomar quatro doses de sal amargo então o... o suco de maçã ele pode ser são seis doses seis litros, né um litro por dia de suco de maçã ou você pode comprar numa farmácia de manipulação esse sal é... sal não é o ácido málico que é um ácido que tem no suco de maçã é... e você vai tomar um litro todos os dias durante o dia, né é... preferencialmente longe das refeições é... pode tomar um pouco mais no livro ele diz que pode tomar mais sim é... eu vi gente no youtube dizendo que era só quatro maçãs pra mim pra dar um litro pra mim tinha que... tinha que pôr oito ou dez maçãs então assim não compre... não é... pelo que eu entendi não é quatro maçãs é um litro mesmo e o sal amargo que esse remedinho aqui é do caramba, viu eu tomei ele quando eu tava com dor e essa é a dica que eu ia passar pra vocês quem tiver com dor primeira coisa antes de começar a tomar remédio forte aí pra dor resolva o problema esse remedinho aqui custa sete reais eu paguei sete reais nesse ele é vendido como um laxante comprei na farmácia comum não sei se tem em todas mas aqui perto de casa tinha e é muito bom e... eu senti aliviou a dor parece que desinflama a vesícula e... senti uma melhora tanto de dor quanto de funcionamento do corpo assim, né então ele dá uma desintoxicada parece e é muito muito simples assim, uma colher uma colher de sopa e um copo de água no livro fala 200 eu tava usando 300ml acho que não faz tanta diferença assim é... basicamente isso então assim seis dias você começa a limpeza numa segunda por exemplo se quiser começar antes pode ser mas a vantagem de começar na segunda é que você termina do sábado pro domingo e do sábado pro domingo você tem que estar perto do banheiro pra fazer cocô né então é... então é uma vantagem começar na segunda eu comecei na terça na verdade não consegui tive que pular um dia tomei seis dias de suco de ácido málico no sétimo dia você... no sexto dia você para de comer você come até uma e meia da tarde não pode comer depois disso nem beber água fica até as seis da tarde às seis da tarde você toma uma dose de ácido málico num copo de 200ml com uma colher de ácido málico de 15 gramas depois às oito da noite toma outra dose e às dez você prepara um suco que é metade de... é... depois é bom ler no livro né mas a metade seria um quarto de suco de laranja um quarto de suco de limão e um terço ali é mais ou menos de azeite então é 120 ml de azeite 180 ml de suco de laranja misturado com de limão acho que está mais claro assim né é... bate isso né mistura ou chacoalha ou bate no liquidificador eu preferi no liquidificador bebe isso eu bebi assim ó não é tão ruim assim o ácido málico às vezes me deu um enjoo mas não é tão ruim e esse isso daí também é um super tranquilo e deita apaga a luz não fala fica quietinho é... deita com com travesseiros com alguns travesseiros pra ficar inclinado assim deita na cama e fica quietinho por 20 minutos depois disso dorme né já vai ser 10 horas tenta dormir tenta dormir de barriga pra cima ou no máximo tem um dos lados aqui que ele fala no livro mas nunca de barriga pra baixo né e no dia seguinte mais uma dose às 6 da manhã pontualmente né tem que seguir esses esses horários à risca é... às 6 da manhã e às 8 da manhã eu achei que estava meio fraquinho assim eu falei putz tá muito fácil parece que não vai acontecer nada assim é... eu tive algumas eu tomei só o amargo durante essa semana porque eu tava tava desinflamando a minha vesícula então tomei mais de mais de algum dessas quatro vezes né na limpeza é... mas nesse finalzinho aí eu não tava sentindo muita coisa assim não tava tendo não tava nem querendo ir no banheiro né dormi não fui nem uma vez no banheiro quando eu acordei eu vou tentar pôr a foto aqui é... saiu várias pedras assim né tive um saiu água e pedra né basicamente então realmente a limpeza funcionou pra mim eu tô um pouco mais aliviado né de realmente ter fugido da cirurgia o... o Paulo né meu amigo médico não vou citar o nome dele completo mas ele me ajudou um pouco nessa nesse processo e agradeço né por todo mundo que me acompanhou e torceu por mim é... ele me... o Paulo me recomendou fazer essa limpeza mais... dez vezes aí que ele acha que é mais ou menos o tempo que eu vou precisar pra limpar porque se a vesícula tá com pedra provavelmente o fígado já tá repleto de pedras então tem que fazer toda a limpeza do fígado e da vesícula por várias limpezas né as pedras que saíram pra mim foram essas verdinhas aqui ó elas são elas não são tão duras né e e e tem outras e tem vários outros tipos de pedra né tem pedras vermelhas pretas e e um outro um outro tipo de pedra comum que são as marrons essas marrons e as pretas elas são duras né como se fosse uma pedra mesmo de uma pedra né essas são mais simples né provavelmente a maioria delas tava na minha vesícula essas mais duras provavelmente estão no fígado e vai demorar mais pra ela sair né pelo livro pelo que o livro diz na primeira limpeza sai mais essas verdes assim não sai tanto né alguns casos a pessoa faz a limpeza muito certinho e dá tudo certo e ela ela consegue limpar de uma forma muito forte até as pedras mais mais pesadas saem junto mas é isso queria compartilhar então essa experiência da limpeza do fígado e da vesícula ah só pra avisar esse livro eu não tinha esse livro e eu achei ele no google então é muito fácil você escrever limpeza do fígado e da vesícula pdf que aparece o livro lá pra você se você tiver com pressa de fazer essa limpeza né como eu tava você procura o capítulo 4 e lê todo o capítulo 4 não deixa de ler o capítulo 4 eu li umas 3 vezes pra ter certeza de que eu tava fazendo tudo certo tem vários detalhes que eu não tô falando ele falou por exemplo da limpeza de hidrocoloterapia né de é uma limpeza que você introduz um tubo pelo ânus e coloca água pra limpar o intestino né isso pode ser feito nas grandes cidades tem sempre alguém que faça isso ou tem um kit caseiro que você pode comprar na internet tem pra vender esses kits e ele recomenda muito fazer essa limpeza né eu acho que assim quem se alimenta quem se alimenta bem assim não precisa disso né tem um intestino mais limpo e acho que consequentemente sai mais fácil mas quem não se alimenta tão bem eu acho que vai precisar sim dessa limpeza ele recomenda pra todo mundo mas é isso tem muitos detalhes leia antes de consultar outro detalhe que me ajudou muito assim que me fez ter segurança em relação a fazer esse processo foi ver alguns vídeos no youtube e uma dessas pessoas que eu vi ela tava tirando dúvidas e ela falou sobre sobre pancreatite né que os médicos falaram assim ah você pode ter uma pancreatite a pedra pode ir no pâncreas pode entupir o pâncreas e você vai ter que operar pode até morrer né então esse é o terror que eles falam né então assim a função deles é realmente dizer o que pode acontecer eu só questiono a falta de parece assim que os problemas sérios de saúde sempre tem que ser resolvidos com um processo caro e que envolva uma cirurgia né então por que a gente não trabalha um pouco na prevenção né em processos que possam ser baratos e práticos pra todo mundo né imagina uma pessoa que tá na fila do SUS esperando uma cirurgia com dor que nem eu tava com dor e sendo que pode fazer um processo tão simples desse né tão fácil tão barato e tão acessível pra todo mundo né então eu só só queria trazer essa reflexão aí mas é isso assim né então é a pancreatite não é um risco pra quem faz esse processo né no livro tá explicado bem direitinho que você expande as vias biliares né com sal com ácido málico e o o ácido málico deixa as pedras mais moles e o sal amargo ele expande os canais biliares né então assim os dois os dois elementos garantem que não praticamente nula assim talvez possa existir mas talvez a pessoa não tenha feito o processo da forma correta é então é muito difícil isso acontecer boa sorte no processo de vocês eu não sou médico não me perguntem não peçam auxílio assim né eu acho que a o maior auxílio que vocês podem ter eu posso tirar algumas dúvidas de como foi pra mim do que eu sei mas o maior auxílio é o livro que você pode baixar na internet e comprar pela editora Madras né que é 50 reais é super super tranquilo também ter esse livro em casa tá bom boa sorte aí gente isso é uma coisa é uma coisa que os médicos falaram assim quem tem isso é uma coisa de predisposição genética então quem tem na família alguém que já tirou a vesícula com certeza assim com muitas com muita grande chance vai ter pedra na vesícula né ou já tem na verdade muita gente da população comum já tem pedra no fígado né pela alimentação que a gente tem né por não ser a alimentação ideal pro ser humano né e e quem já quem o pai e a mãe já tirou a vesícula provavelmente vai ter problema de vesícula já estuda já pesquisa é muito fácil fazer essa limpeza então já faz a limpeza é muito prático né e se